O esportivo mundial da Ford, a atenção, já está rodando pelas ruas do Brasil e quem deu uma voltinha nele, voltinha não, até eu queria dar essa volta Selma Moraes foi até lá o lançamento do Ford Mustang. Vem Selminha! Olha, é um sonho você estar num Ford Mustang, nós estamos aqui no programa V-Motor no Ford Mustang, só pra mostrar pra vocês a delícia que é esse ronco do motor, que tal ó? Esse é um motor V8, 5.0 litros, simplesmente 466 cavalos de potência e nós estamos na terceira geração do motor e na sexta geração desse ícone Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes do carro e vou trazer pra vocês alguém que vai falar muito, muito sobre esse carro e sobre essa fera que é Vamos desligar porque senão você olha, daqui a pouco ele vai explicar até os ruídos do motor Quantos ruídos nós vamos ter? Que tipo de ruído nós vamos ter? E eu vou sair do carro pra gente entrevistar o gerente de marketing da Ford do Brasil O nosso Fernando Pfeiffer, ele já é um sócio do programa Bahia Motor Já estamos na sexta geração do Mustang, terceira geração de motor Um carro que tem, que é o mais vendido esportivo nos Estados Unidos nos últimos 52 anos É fato agora né? O Mustang ele é um veículo pioneiro percursor de um segmento no mercado norte-americano Ele tem uma trajetória de sucesso de mais de 50 anos nos quais ele vendeu mais de 52 milhões de unidades Ou seja, ele se consagrou como veículo esportivo mais vendido no mercado norte-americano com essa trajetória de sucesso Agora o consumidor brasileiro vai ser agraciado com a sexta geração Que realmente é um produto que tem status global Um produto com requintes e aprimoramentos Não só sob a ótica da esportividade, da performance Mas também da tecnologia a serviço da segurança, do conforto, da conveniência e da conectividade O nosso carro ele é fornecido de uma única planta de flat rock nos Estados Unidos Para mais de 140 países E só nessa geração nós já vendemos mais de 10 milhões de unidades Ou seja, o consumidor brasileiro vai ser surpreendido com o melhor Mustang de todos os tempos Os principais destaques para essa geração ficam naturalmente além do design completamente renovado Mas preservando todo o DNA e o conjunto ótico extremamente agressivo todo em LED Por conta de equipamentos também com uma válvula ativa de escapamento Ou seja, para aquele apaixonado por um ronco de um V8 Aquele ronco que faz a gente realmente se emocionar numa aceleração Também vai poder através dessa válvula ativa ajustar o ruído do motor Então te garante a possibilidade de realmente ter uma pegada mais arrojada na rua Mas na hora de voltar para casa e acordar de manhã Você pode regular e deixar o veículo mais silencioso para não acordar o vizinho Para não incomodar o neném e nem disparar o alarme do carro ao lado Não, mas você tem ainda muito mais Você tem uma pegada esportiva, você tem uma pegada de pista E como é que é esse ronco? Porque eu dei uma acelerada ali para a gente começar a nossa transmissão ao vivo E arrepia, arrepia O ronco vem realmente da alma do cavalo Ele dá essa percepção visceral de um animal, ele realmente faz com que a pessoa se arrepie Ele conta com uma suspensão adaptativa eletronicamente Ou seja, ele combina o mundo da esportividade com o requinte e o luxo Que ele também confere na hora de você trafegar em uma cidade É um carro que é confortável no dia a dia Ele também serve para uma pequena viagem de família Porque tem um porta-malas surpreendentes Mas quando você acelera, ele entrega toda essa adrenalina que o consumidor busca Você que acompanha a gente aqui no programa Velho Motor Na nossa página do Facebook Você viu que há poucos dias nós postamos o navio que atracava no porto lá na Bahia Bem próximo da nossa pista, do nosso autódromo Desembarcando os primeiros carros Fantástico! Passa pela Bahia Tudo tem que passar pela gente, é assim? O coração bate mais forte na Bahia, né? É um momento histórico, um momento histórico para a marca E um marco na indústria automobilística brasileira Então não é à toa que nós estamos aqui hoje Com um verdadeiro mito que se consagrou Não só no mercado norte-americano, mas ao redor do mundo E no circuito lendário de Interlagos Que consagrou tantos pilotos Então essa história começou lá em Salvador Começou na Bahia quando as primeiras unidades desembarcaram Então é uma exclusividade do consumidor Soteropolitano ter essa honra, né? De testemunhar o primeiro desembarque no Brasil E agora ele se sagra aqui nesse palco Que revelou e consagrou tantos pilotos no Brasil Fernando, eu andei há poucos instantes na pista de Interlagos Olha, arrepia É impressionante você fazer o S do Senna Você descer na junção, você pegar laranjinha É fantástico Mas além de toda essa beleza, essa performance de motor Ele tem muita tecnologia Muita coisa embarcada nele Ele aliou o melhor do mundo Ele trouxe todo o legado e herança em termos de execução do design Mas ele conferiu uma série de elementos de muito requinte no interior Ou seja, bancos de couro com acabamento extremamente refinado Bancos refrigerados e com aquecimento Sistema de multimídia de última geração Que se conecta tanto com celulares padrão Android Quanto com celulares Apple Ele também traz os assistentes de condição semi-autônoma Ou seja, um piloto adaptativo Um piloto automático adaptativo E um assistente de permanência e faixa Então são realmente elementos que vão surpreender esse consumidor E o painel digital é um dos maiores destaques Porque ele tem um painel de 12 polegadas à frente do motorista Que ele é absolutamente configurável E ele foi muito inspirado na dinâmica dos videogames Para trazer essa leitura moderna Essa interatividade e essa adrenalina Para dentro de um conceito de um esportivo Que vem desde 1964 Fernando, 10 possibilidades de modo de direção Isso também é monstruoso Além dos 10 modos O consumidor também pode configurar todos os parâmetros do carro Para se ajustar ao dele próprio Isso é muito interessante Então você tem um carro que vai atender exatamente a sua necessidade Para as suas características E além disso ele também conta com um sistema de som De 12 alto-falantes Um sistema de som premium com 12 alto-falantes Subwoofer Comportado de forma muito elegante no porta-malas Ou seja, é adrenalina em cada detalhe Ele vai estar em 35 pontos específicos no Brasil Mas ele pode se espalhar por muito mais concessionária desse país Isso, ele conta com uma rede especializada de distribuidores Que vai ter o carro disponível à pronta entrega Para demonstração e até um test drive Dependendo da qualificação desse consumidor Então existem lugares onde o consumidor invariavelmente vai encontrar o produto Mas ele pode ser adquirido através dos 350 distribuidores da Ford ao redor do Brasil Então para todos os consumidores ao redor do Brasil Que forem apaixonados por veículos esportivos Eu recomendo que vá ao seu distribuidor Converse com o time de vendas E agende uma experimentação desse veículo Porque vai se surpreender Olha, eu fiz o test drive Eu posso lhe garantir É emocionante Então você que curte adrenalina Você que curte velocidade Que aliás está limitada a 250 quilômetros Mesmo assim ele faz de 0 a 100 em 4,3 segundos Mas vale a pena, né? A performance coloca realmente esse carro no outro patamar Ele foi desenhado para fazer um 0 a 100 em 4 segundos A gente aferiu 4,3 na pista E é um carro que realmente entrega todos os parâmetros de esportividade De veículos que hoje estão posicionados num patamar de preço muito acima Do que o Mustang pede hoje no mercado brasileiro Então é uma oportunidade única para esse consumidor ávido por velocidade De experimentar um produto que oferece a melhor equação de valor percebido Nos segmentos esportivos Não só do Brasil, mas do mundo inteiro Não só do Brasil, mas do Brasil Não só do Brasil, mas do Brasil Não só do Brasil Não só do Brasil Não só do Brasil Legenda Adriana Zanotto